e salve galera boa noite tudo bem com vocês aguardando o pessoal entrar aí vamos conversar hoje com o leandro do hora de vacinar e também da união pro vacina só aguardando ele entrar esperando o pessoal entrar aí boa noite galera tudo bem aí vamos conversar mais uma vez sobre vacinas é terceira live já que a gente tá fazendo aqui no canal a segunda a gente gravou na semana passada mas infelizmente tivemos alguns problemas e acabamos perdendo o vídeo mas hoje a gente eu me planejei melhor aqui acho que tá tudo em ordem acabando a live a gente consegue deixar a salva no nosso perfil aqui no instagram tv e também no youtube que a gente vai subir o vídeo para lá depois é só aguardar o leandro entrar é hoje mais uma vez o tema é o tema é vacinas mais uma abordagem um pouquinho diferente da abordagem que a gente teve duas semanas atrás com a laila do do laila na ciência e também na semana passada com a isabela e do união pro vacina de pretty much science a laila também faz parte da união pro vacina assim como o leandro que vai conversar com a gente aqui hoje deixa eu só ver se ele já entrou bom ainda não o show guardando aqui ele tá entrando aí tá lá entrou boa noite leandro tudo bem tudo bem você como é que tá tudo joia graças a deus maravilha tá ouvindo bem aí como é que tá o som tô tô ouvindo bem beleza bom antes de mais nada queria agradecer você ter topado o nosso convite para bater esse papo aí sobre já terceira semana seguida que a gente tá fazendo live aqui terceira semana seguida com o convidado do união pro vacina né estamos virando parceiro já da galera aí é união pro vacina tem gente espalhada em tudo quanto é canto pois é e já comentei com a laila com a isabela estão com um timaço aí tá mandando bem pra caramba tem tem uma turma muito boa de várias áreas do conhecimento de várias áreas de atuação e acaba complementando todo o conjunto então a galerinha lá do do da up vacina tá tá uma turma bacana e a gente tá trabalhando bastante pra pra combater fake news trazer informação de qualidade esse é o objetivo pois é e muito necessário hoje em dia né com esse crescimento de toda essa galera antivacina aí mas a gente vai pode falar não então a gente tava vendo aí o quanto aumentou dessa galera aí antivacina e assim sem fundamento por algumas ideologias a gente vai pensar eu acho que é então a gente tá vindo aí pra pra combater pra trazer informação pra dar base pro pessoal pesquisar procurar conhecer então esse é o objetivo perfeito é o leandro tô ouvindo um uma interferência na sua voz é sempre que você fala tá dando um vibrato assim eu não sei se é microfone não sei se ele tá com fone aí não tô com fone melhorou agora é não tá tá vindo mais tranquilo dá pra vamos manter assim mesmo sem problema é não tá atrapalhando não bom eu gostaria de pedir pra você se apresentar pro pessoal que que segue a gente aqui caso alguém ainda não conheça seu trabalho fala um pouquinho da sua formação aí da sua experiência e tal por favor vamos lá meu nome é Leandro Leandro Spolato Torres eu sou enfermeiro de formação com especialização em imunização mas também trilhei já nos ramos da gestão pública vigilância em saúde saúde pública e UTI UTI emergência urgência emergência eu eu venho trabalhando com vacina desde 2003 quando eu passei num concurso público na prefeitura de São Paulo e desde 2003 me despertou esse esse lado da saúde pública da imunização e fui me dedicando a esse esse trabalho e em 2015 surgiu uma necessidade pra questão de informação dos meus pacientes eu trabalhava numa unidade na região oeste da cidade de São Paulo onde a gente atendia uma população de aproximadamente entre 35 e 40 mil habitantes pra uma única unidade de saúde uma sala de vacina e a gente tem que atender toda essa turma e a gente começou a fazer um trabalho de conscientização da população da importância da vacinação de que as vacinas são gratuitas que a gente tem as principais vacinas e as vacinas necessárias disponíveis na rede pública e aí a gente conseguiu desenvolver um trabalho só que começou a crescer de tal modo que eu não conseguia fazer o atendimento na sala de vacina então a gente teve que pensar em estratégias e aí surgiu a ideia da gente criar o canal Hora de Vacinar então em 2015 a gente criou o canal começou pequenininho pros moradores do bairro mesmo e aí o negócio começou a tomar uma proporção tão grande que a gente começou a ter gente entrando no canal gente de outros países principalmente Oceania a Europa com dúvidas na questão de vacinação de imunização e aí a gente começou a pensar em expandir isso daí só que o trabalho de divulgação de ciência de conhecimento científico no Brasil ainda é um pouco trabalhoso a gente enfrenta várias barreiras várias dificuldades não é algo que interessa o grande público é mesmo os pais as mães das crianças pequenas que acabam buscando essa informação e aí a gente continuou esse trabalho em 2018 a gente acabou recebendo um prêmio do estado de São Paulo pelo trabalho feito em prol da imunização do estado a gente conseguiu aumentar grandemente a cobertura vacinal no nosso território e aí depois disso houveram algumas mudanças eu saí do posto de saúde fui participar de um outro departamento na prefeitura que seria na parte de coordenação mesmo e aí coordenei o posto de abastecimento e distribuição de imunobiológicos que é o local onde a gente distribui imunobiológico para uma parte do município no município de São Paulo são cinco postos de distribuição então estou envolvido nessa equipe hoje que trabalha com imunização na região oeste da cidade então o trabalho deu visibilidade para o meu trabalho profissional mesmo aí a gente tem assim não é muita gente que a gente tem no canal então se você não está inscrito lá segue a gente é arroba hora de vacinar e o objetivo lá é dar uma consultoria gratuita mesmo para o pessoal em relação à imunização Perfeito Bom é legal essa sua experiência que você comentou não sabia né eu sabia mais assim um pouco por cima e na questão da divulgação científica tal já eu dei uma fuçada ali nas suas redes sociais ali do Hora de Vacinar tanto no Facebook quanto no aqui no Instagram e notei que já a página já é mais antiga né de 2016 ali se não me engano né isso e é legal ver isso porque assim embora seja essencial essa união de hoje em dia de muitos canais surgindo hoje em prol da vacina isso é uma coisa que você já vem fazendo há muito tempo né então acho que esse é um diferencial quer dizer você já era um defensor vamos dizer assim de brincadeira aqui mas você já era um defensor da vacina antes de virar moda né sim com certeza desde sempre eu sou defensor da vacina quando a gente trabalha com vacina a gente vê o benefício que a vacina traz para uma população a gente não tem como descartar essa ferramenta de saúde pública que a gente a gente comenta né depois da água potável ofertada para a população o que mais salvou vida foi vacina não teve nada no mundo que mais salvou vida do que vacina se a gente pegar na história da vacinação a gente volta no século 19 por exemplo mais de 300 milhões de pessoas morreram de varíola por ano 300 milhões por ano é não sei como é que está indo para você está normal agora voltou voltou então só complementando parece que está dando umas pipocadas aqui no no sinal tá mas só complementando a gente vê que durante a história da humanidade a gente vê como as doenças mudaram a história como que ela mudou condutas de países de guerras e tudo mais então com a chegada da vacina a gente conseguiu salvar milhões de pessoas é travou de novo aí vai dar certo agora parece que está normal regularizou aqui está ouvindo aí legal Leandro? estou tranquilo beleza galera vai comentando aí para a gente por favor como é que está a conexão Leandro eu vi ainda está dando aquele vibrato na sua voz assim sempre que você fala dá uma interferênciazinha assim deixa eu fazer o seguinte deixa eu tirar o fone de ouvido está me ouvindo? está me ouvindo? me ouve bem ou não? não está legal é deixa eu ver e agora melhorou? então está bom o vibrato lá parou bom galera vai comentando para a gente como é que está o áudio para vocês como é que está a conexão que aí vocês ajudam a gente a melhorar aqui a qualidade mas retornando Leandro você comentou que desde 2003 você já trabalha com vacinas e tal e aí eu queria você observou esse crescimento dessa onda antivacina que não começou agora mas ganhou muita força infelizmente no momento que a gente mais precisa o que a gente pode avaliar antivacinismo sempre existiu desde a época de Edward Jenner existia essas pessoas que eram contra a vacina se a gente pegar a história mais recente de 100 anos se a gente pegar a revolta da vacina ela aconteceu por conta de pessoas que eram contra a vacina e aí o fato é que a comunicação hoje ela é muito mais rápida e por ser instantâneo antes a gente demorava na época da peste a gente demorou mais de 4 meses para receber a notícia que estava com uma epidemia na Europa até chegar no Brasil demorou um tempo então a informação demorava para chegar hoje em dia a gente tem informação em tempo real e uma informação feita de forma errônea ou descuidada pode causar prejuízos assim devastadores a gente teve uma queda de cobertura vacinal nos anos de 2018 2019 2020 de uma forma que a gente não esperava isso pode ter relação também com a própria vacina a própria vacina pode ser a culpada disso porque a gente não vê mais doenças circulando a gente não vê mais ninguém com polio hoje na escola as crianças frequentam a escola dificilmente vai encontrar alguém que tenha poliomielite não tem ninguém na escola com poliomielite andando de muleta andando de cadeira de rodas eu lembro que eu estudei com uma colega na escola que ela teve polio quando pequena e ela andava de muleta então eu vivenciei isso na escola hoje em dia o pessoal não vê mas aí a gente tem a experiência do sarampo em 2018 e 2019 parece que o pessoal não acordou uma vacina que existe há mais de 30 anos disponível de forma gratuita só que muita gente não vacinou e aí a doença voltou voltou com força então assim a gente tem evidências evidências científicas a gente tem provas de que as vacinas funcionam as vacinas não são liberadas mesmo de forma emergencial como é o caso da vacina contra o coronavírus são vacinas seguras elas têm que se mostrar segura para uso na população ninguém é responsável de chegar e usar uma medicação ou imunobiológica sem essa segurança entendeu então assim esse movimento antivacina a gente tem o problema da própria vacina de não termos mais as doenças as pessoas não conhecerem mais essas doenças então acham que não precisa porque não existe mas ela está circulando aí só esperando um um gapzinho na população para ela adentrar só diminuir cobertura vacinal que ela volta a gente tem aí um risco agora eminente de retorno da da difteria a gente já tem alertas já para a América do Sul de casos de difteria nós temos casos suspeitos já no Brasil mas tudo gente não vacinada tá então é super importante é uma vacina que ela é ofertada para todas as faixas etárias desde o bebezinho até o adulto que é a famosa antitetânica que é difteria e tétano e o pessoal acha que ah eu não preciso me vacinar eu já sou adulto não preciso me vacinar e aí o pessoal acha que tomou uma vez a vacina você não precisa renovar essa vacina depois de um determinado tempo então tudo isso tem influenciado e aí para ajudar a a desinformação e a mídia soltando algumas informações sem base técnica sem base científica acaba fazendo um estrago tremendo e é aquele negócio né por exemplo hoje eu recebi um vídeo super engraçado independente de ideologia partidária tá um camarada passando vários frascos de várias embalagens de leite moça fazendo alusão a um problema que houve aí de gasto de dinheiro com leite condensado não vamos entrar no mérito mas teve já órgãos respeitados que chegaram os dados já falaram gente isso é fake news foi feito o gasto foi feito o gasto mas foi feito nisso 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 até foi mas uma informação que muda um pouquinho já vira 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 e o pessoal já vai compartilhando não vê se é porque hoje a modinha é ah eu achei legal achei engraçadinho eu saio compartilhando a gente não tem essa política de opa deixa eu ver se isso é bom se isso é verdadeiro se ficou correto aí eu compartilho entendeu então assim é culpa da tecnologia é culpa da tecnologia também e é culpa também de um povo do nosso povo é culpa minha é culpa sua é culpa de tudo porque todo mundo um dia já compartilhou alguma informação sem verificar a fonte então assim a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de afirmar alguma coisa sem ter a base do conhecimento porque aí depois que você fala que a vacina se você tomar a vacina você vai virar jacaré e tem gente que acredita e você tem a liberdade de acreditar no que você quiser entendeu então fica bem complicado e aí tem envolve questões políticas envolve negacionismo e isso acaba trazendo um estrago para a saúde pública que para a gente reparar a gente trabalha muito para reparar isso pois é foi bom você entrar nesse ponto porque já puxa para uma pergunta que eu queria te fazer o Brasil sempre foi referência no programa de vacinação você comentou um programa gratuito de ampla cobertura e que ajudou muito a aumentar a expectativa de vida do brasileiro tanto a vacina associada ao saneamento básico que você também comentou foram que melhoraram a expectativa de vida do brasileiro e a qualidade de vida do brasileiro embora hoje ainda existam muitas pessoas no Brasil que não têm acesso ao saneamento básico mas puxando disso eu queria saber de você de um ponto que a gente sempre foi referência mundial na questão da vacinação na cobertura da vacinação para hoje você acha que esse movimento antivacina essa situação atual você acha que pode colocar isso a perder tudo o que foi conquistado ao longo dos anos assim eu não acredito que coloque a perder porque o Brasil ainda é se não o primeiro um dos primeiros países do mundo a ofertar o maior número de vacinas na rede pública de forma gratuita e isso a gente tem uma visão muito grande o Brasil é um país continental a gente tem várias características regionais e essas características fazem com que o programa nacional de imunização tenha uma uma abordagem diferenciada em cada território então eu não creio que o movimento antivacina vá ter alguma força em cima de forma representativa o que eu afirmaria hoje que o que é mais perigoso para o programa é o negacionismo tá o negacionismo e a hesitação desses dois a hesitação para mim é o mais perigoso porque a hesitação é aquele negócio eu acredito em vacina eu dou vacina nos meus filhos eu tomo as minhas vacinas conforme meu médico orienta só que quando acontece igual agora de entrou uma pandemia houve um movimento tremendo do mundo todo para desenvolver uma vacina para resolver o problema porque não conseguiram identificar nenhuma medicação que fosse eficaz para o problema eu acredito em vacina mas eu falo assim ah não eu não vou tomar vacina agora porque eu não sei quais são os efeitos ah não se eu tomar vacina agora pode ter evento adverso e é aquele negócio quando você está mal com dor de barriga colocando o BOF para fora e vai parar no pronto socorro você chega para o médico e fala assim doutor me dá uma medicação para resolver meu problema eu quero parar de ter sinais e sintomas eu não quero sentir nada disso a gente não pergunta a gente não pergunta para o médico se a medicação que ele está dando vai dar evento adverso se vai ter algum efeito colateral se eu vou ficar com dor de cabeça de qual país veio eu não quero nem saber eu quero resolver o problema ali de imediato é claro quando eu falo de vacina que é uma ferramenta de prevenção aí eu venho com um monte de questionamento ai mas será que funciona será que ela é eficaz será que ela é segura será que não vou ter evento adverso será que eu não vou ter dor de barriga dor de cabeça vômito então assim tudo isso acaba prejudicando porque eu abro margem para a doença voltar o negacionista e o antivacina ele vai chegar e falar assim não eu não tomo eu não quero saber de vacina eu sou contra a vacina então por exemplo tem a galera que é da linha da homeopatia não toma remédio e toma as bolinhas segue a homeopatia é uma opção que ele tem mas a gente não tem evidências que vai funcionar por exemplo vou colocar uma coisa assim bem polêmica o colar de âmbar que o pessoal costuma usar e tudo mais existem estudos que mostram que há existe efeito existem estudos mostrando que não tem efeito nenhum é um efeito placebo então surte efeito psicologicamente surte principalmente para o pai e para a mãe eu brinco que nós pais e mães somos os bichos mais estranhos da face da terra não se espera por qualquer coisa quando fala dos filhos a gente fica mais desesperado ainda qualquer coisa que fale que resolve o problema dos filhos que diminui dor no dente quando o dente está nascendo que vai diminuir cólica que vai diminuir refluxo a gente vai usar a gente é meio empírico nessa questão mas acho que a questão das pessoas hesitarem em tomar vacina elas vão tomar no futuro mas essa excitação me causa uma lacuna e um déficit de cobertura vacinal que pode permitir que doenças já entroladas ou erradicadas voltem né sim e fora que também a questão a galera se preocupa muito com a eficácia a porcentagem da eficácia mas também outra coisa que é muito importante é exatamente a cobertura da vacinação né se você não atingiu uma certa porcentagem da população não vai adiantar muita coisa porque aí o vírus vai continuar se multiplicando né e entrando em mutação e sendo mais difícil de controlar né é quando quando a gente fala de vacina eu tenho dois esquemas de vacinação uma vacinação individual onde eu vou pensar no meu bem-estar então eu tenho uma gama gigantesca de vacinas disponíveis tá e eu tenho as vacinas que são as vacinas de saúde pública que são vacinas que controlam os riscos epidemiológicos que a gente tem no local então por exemplo em cada lugar do mundo eu tenho uma característica epidemiológica então por exemplo no Japão a gente tem uma doença chamada encefalite japonesa tem muita gente que viaja por o Japão aqui do Brasil só que nem por isso a gente tem casos da doença aqui no Brasil eu preciso vacinar contra encefalite japonesa não não tem porque eu vacinar para uma doença que eu não tenho incidência dessa doença aqui só que se eu for morar no Japão se eu começar a ter um tráfico muito grande entre Brasil e Japão fazendo viagens constantes o meu risco aumenta então eu tenho que pensar de que forma opa eu vou pensar na minha imunização individual se eu estou indo para o Japão com muita frequência eu vou no Japão procurar uma clínica de vacinação procurar vacina e faço a vacina me protejo contra uma doença que existe lá no Japão mas se eu não tenho circulando aqui não tem porque a gente se preocupar eu preciso fazer essa vacina entendeu mas quando a gente fala de vacina eu tenho que pensar sempre na coletividade porque não adianta nada eu estar totalmente protegido e o resto da população não o risco de eu adoecer continua sendo grande da mesma forma Pois é é então esse é o que é a importância das campanhas né da prova vacinação para ver se consegue convencer o maior número possível de pessoas a se vacinarem né é e assim falando de de propaganda né uma das coisas que eu vejo que acaba sendo um déficit tá não sei onde se perdeu isso daí no passar do tempo mas antigamente a gente tinha propagandas com maior frequência de incentivo à vacinação a minha geração cresceu com o Zé Gotinha pois é todo mundo que tem aí de 30 anos para cima conhecer o Zé Gotinha hoje em dia molecada que está crescendo agora esses dias eu mostrei o Zé Gotinha para minha filha e assim eu falo de vacina direto ela falou assim papai quem que é esse daqui aí eu fui contar para ela explicar para ela quem era o Zé Gotinha porque que ele existia qual que era a finalidade dele da importância das vacinas tanto que tem um dos vídeos lá no YouTube ela falando da importância da vacina então assim a gente perdeu um pouco talvez pela rapidez da comunicação as mídias sociais acabaram ganhando um espaço tremendo e talvez a gente tenha um gap aí dentro dos órgãos públicos para o uso dessas ferramentas entendeu e utilizar essas ferramentas com um propósito de propagação de divulgação Pois é e achei interessante você tocar nesse ponto da questão das propagandas da vacina e tal de uma campanha mais direcionada para o público porque embora tenha alguma coisa na internet e hoje em dia muitas pessoas tenham acesso à internet eu acho que ainda o principal canal de comunicação com o povo com a população é a televisão e ontem pela primeira vez eu vi uma propaganda do governo pró-vacina uma campanha pró-vacina e tal eu honestamente até estranhei fiquei surpreso só que assim quase um ano depois da pandemia do início da pandemia mais de um ano na verdade se for contar lá da China mesmo e tudo bem que as vacinas só chegaram agora mas foi a primeira campanha mais direcionada nessa questão de apoiar a ciência mesmo inclusive e assim eu a questão da propaganda essa questão do pró-vacina do governo o governo ele é pró-vacina algumas pessoas que estão no governo emitem opiniões contrárias mas a gente tem um programa nacional de imunização dentro do Ministério da Saúde uma equipe de técnicos de carreira não são cargos comissionados cargos indicados como dos ministros e tudo mais que acaba norteando e baseando muita coisa por exemplo o informe técnico que foi lançado para vacina do Covid foi equipe técnica só que infelizmente a gente acaba tendo uma interferência política sim pois é eu não não quero discutir quem está certo quem está errado mas assim quando eu pego uma pessoa que não é da área para coordenar uma área super estratégica fica mais difícil fica mais complicado acaba tendo interferência de terceiros mesmo tendo uma base como por exemplo o Ministério da Saúde o ministro ele acaba ficando entre a cruz e a esposa mas eu acho que as pessoas tem que ser responsabilizadas se tiver alguma coisa que 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 traga ônus para a saúde pública eu acho que todo mundo que representa o governo tem que tem que ter responsabilidade com aquilo que que fala entendeu a gente tem que pensar em saúde pública de uma forma muito abrangente não é ah eu vou esperar ah porque eu não sei numa época de pandemia como essa eu tenho que me utilizar de todas as ferramentas lógico baseado em evidência e não em achômetro para a gente poder combater e resolver o problema né Pois é e concordo com você você comentou a respeito do não esperar não perder tempo e tal né que acabou acontecendo um pouco e aí eu queria te perguntar assim acabou acontecendo pela questão de da demora do início da vacinação aqui no Brasil e tal né em vista de outros países que já estão vacinando há um tempinho mas aí eu queria aproveitar e puxar esse gancho da questão da logística da vacina né como é que está caminhando você acha que está dentro do prazo e muitas pessoas perguntam dos grupos não prioritários né se existe uma uma previsão de quando vai acontecer isso né é claro que a galera tem aquela pressa quer tomar já a vacina logo também se eu pudesse estaria agora na fila né mas é uma coisa grupos prioritários ainda vai levar um tempinho né como é que está isso daí vai é assim infelizmente o Brasil saiu atrás na corrida tá a gente perdeu o time isso para todos os governos tá tanto federal quanto estadual é o que acabou garantindo ainda alguma coisa para o Brasil foi que a gente ainda conseguiu fazer alguns estudos conseguimos trazer os estudos tanto da Coronavac quanto da Oxford para o Brasil tá porque se a gente não tivesse conseguido trazer esses estudos para cá nós não teríamos vacina dificilmente teríamos vacina de modo emergencial a Anvisa não autorizaria o uso tanto que a vacina da Rússia não foi aprovado porque a gente não tem estudo aqui no Brasil que estude a nossa população porque cada população no mundo tem uma característica o clima interfere alimentação interfere tudo interfere então eu tenho que ver a nossa população e assim os estudos que foram feitos foram estudos muito bem encaminhados com grupos de pessoas específicos que trouxeram um perfil de segurança um perfil de qualidade muito grande para esses dois imunobiológicos a gente tem um quantitativo muito pequeno infelizmente eu não volto a falar houve problemas de interferência política porque se lá no mês de agosto setembro do ano passado a gente tivesse firmado as intenções de compra das vacinas que tinham disponíveis vamos fazer o estudo vamos avaliar vamos pedir licença emergencial para depois vir o registro a gente teria talvez um pouco mais de vacina mas não adianta achar o leite derramado a gente tem que trabalhar com o que a gente tem a gente tem questões que envolvem o envio de insumos o IFA a IFA da China todas as IFA praticamente são produzidas na China então essa história de falar a vacina da China todas as vacinas são da China um terço da matéria prima de todos os medicamentos do mundo são produzidos na China a China é um dos maiores fornecedores de insumo insumo médico hospitalar e farmacêutico do mundo então tudo isso acabou interferindo na questão de logística a gente tem uma estrutura logística fantástica a gente tem no Brasil mais de 35 mil postos de vacinação e para mostrar o sucesso que é isso a gente vê a campanha de influenza a gente consegue tendo a quantidade de vacina necessária a gente consegue vacinar uma população gigantesca em um período de tempo bem curto o grande problema hoje é que a gente não tem a quantidade de vacina necessária então eu tenho que fazer a escolha de Sofia os governos estaduais são os responsáveis por determinar os critérios técnicos para o seu estado e aí alguns municípios os maiores municípios acabam também fazendo o seu critério baseado no estado então a ideia é que assim o município nunca pode fazer menos do que foi proposto pelo estado e o estado não pode fazer menos do que foi proposto pelo governo federal então tem essa escala onde você pode fazer mas há mais então você cria o seu plano de vacinação você cria um plano de vacinação com uma abordagem maior do que o estado por exemplo então a gente tem um sistema de logística muito adequado para o Brasil todo apesar de a gente ter aí regiões ribeirinhas difícil acesso onde existem estratégias diferenciadas de vacinação então por exemplo eu já tive oportunidade de ir para a ilha do Bananal e lá para você fazer a vacinação você entra num barco você fica sete dias num barco para você manter essa vacina dentro da temperatura adequada você tem alguns critérios técnicos para você poder utilizar essa vacina então por exemplo a gente tem o tempo de estabilidade dessa vacina numa alteração de temperatura por exemplo não é porque a vacina saiu dos oito graus e chegou por exemplo em dez graus que eu vou jogar a vacina fora não eu tenho que avaliar esse imunobiológico para saber o quanto de risco eu tenho dele perder a potência no caso a eficácia desse imunobiológico então é feito um trabalho dinâmico são barcos com várias caixas de isopor bobinas de gelo reciclável não tem energia elétrica para você manter essa temperatura então tem uma logística fantástica o Brasil se nós tivéssemos vacina suficiente a gente conseguiria vacinar o pessoal de forma muito rápida só que aí a questão é para quem que a vacina é direcionada a vacina é direcionada para aqueles grupos de risco onde eu tenho uma probabilidade de um indivíduo ir a óbito então a gente já conhece já no caso do coronavírus a gente já conhece qual é o perfil a gente sabe que uma grande parte da população vai adquirir a doença mas muitos deles vão ser assintomáticos ou os casos vão ser muito leves só que eu tenho uma parcela que acaba piorando e vai a óbito e o Brasil do tamanho que é quando eu penso em um óbito a gente fala poxa foi só um óbito mas quando eu vou multiplicando isso vou somando isso na extensão da população brasileira dá um número muito alto de pessoas que perderam a vida se eu for pensar matematicamente eu pensar em 210 mil pessoas que morreram já comparar acho que travou aí voltou voltou se eu pegar só o número e for comparar com a população brasileira de 210 milhões de pessoas é um número pequeno 210 mil porque quando eu coloco 210 mil pessoas se a gente pegar e analisar que vamos pensar num estádio vai o Maracanã que teve uma época que cabia 100 mil pessoas no Maracanã tá pensar em dois estádios e pouquinho do Maracanã de pessoas que morreram é muita gente e saber que a gente poderia evitar ou minimizar essas mortes é bem complicado eu supervisionei um dos hospitais de campanha no início da pandemia até fechar os hospitais agora vai voltar os hospitais de campanha talvez eu volte a coordenar um dos hospitais então assim a gente supervisionar um desses hospitais então assim cada morte que a gente tinha a gente fala assim gente o que a gente pode fazer pra evitar que uma pessoa venha a óbito por uma doença que surgiu do nada e aí agora a gente tem uma vacina e vai demorar tempo pra gente conseguir vacinar todo mundo então tem que fazer a escolha de Sofia quem são as pessoas com maior risco então a gente tem nos informes técnicos já o grupo prioritário a gente tem uma turma bem grande que foi elencada pra receber a vacina a gente tem desde motoristas de transporte público caminhoneiros essa turma vai entrar só que vai demorar um certo tempo preciso ter vacina tá e tudo indica que dentro desse próximo ano até o final do ano talvez a gente consiga vacinar o grupo prioritário mas a gente não vai conseguir vacinar toda a população uma porque a gente não tem capacidade de produção mundial pra atender essa demanda né pensar na produção de quase meio um milhão né 500 500 milhões de pessoas de doses porque são duas doses a vacina então a gente tem o dobro da seriam 420 milhões de doses pensando que pra 2021 a gente tem uma promessa aí de aproximadamente 80 milhões de doses pro Brasil é um número muito pequeno sim não é nem um quarto da população um quarto da população então assim eu tenho que elencar quem são as pessoas com maior risco é quem tá lá na linha de frente cuidando das pessoas doentes são os idosos que estão institucionalizados são esses profissionais que estão cuidando desses idosos aí a gente continua repetindo não é porque tomou a vacina se você vai sair de casa pra qualquer coisa que você vai andar sem máscara que você não vai mais lavar a mão que você não vai usar o seu álcool gel que você não vai manter o distanciamento das pessoas tudo isso vai continuar infelizmente a gente vai demorar ainda isso é um um achismo meu tá 2021 e 2022 a gente ainda vai ter reflexos de toda essa pandemia antes de 2023 a gente não tem assim um momento que a gente vai falar assim opa posso ficar aliviado que o negócio o grande problema a tempestade passou tá ainda tendo uns pingos então eu acredito que ainda vai um tempo ainda pra gente conseguir mas a questão de logística a gente tem uma logística muito forte no Brasil tá a gente tem uma resposta muito rápida pra pra abastecimento das unidades lógico tem lugares no Amazonas por exemplo que a vacina viaja dias pra chegar ou vai de helicóptero ou vai de avião porque se colocar pra ir de barco vai uma eternidade entendeu mas a gente tem uma estrutura logística bem interessante Leandro deu uma boa oscilada agora no seu sinal a imagem ficou até meio quadriculada mas quer que repita alguma coisa? não não deu pra ouvir foi um finalzinho que começou a ficar meio parece que tá tá voltando agora infelizmente internet no Brasil a gente a gente é deficitário ainda é então exato na semana passada a gente tentou gravar uma com a Isabela que também é do Pretty Much Science e da União Pro Vacina e a gente teve esse mesmo problema também daqui né bom você falou um pouco da da eficácia na distribuição na nessa na logística né que o Brasil é é exemplo nisso né inclusive comento também que o Butantan também tem uma uma eficácia alta na produção eles estão fazendo atualmente um milhão de doses por dia e tal né mas eu queria puxar falando do Butantan então eu queria puxar sobre a Fiocruz na questão do registro das vacinas porque essas primeiras doses elas vieram em caráter emergencial e tal né e uma notícia que saiu ontem a Fiocruz disse que vai pedir o registro definitivo da vacina e tal e aí eu queria saber qual que é a importância desse registro e o que que muda da da vacina do caráter emergencial para as doses já registradas já protocoladas né o que acontece é o seguinte a gente vai ter que passar por alguns processos ainda tá na na produção das vacinas que é a transferência de tecnologia até a transferência de tecnologia acontecer vai um tempo a gente terminou a fase 3 de estudo e a fase 3 ela mostrou que num pequeno numa pequena amostra da população as vacinas tem uma efetividade muito boa a gente pode utilizar ela pra combater a pandemia frente a pandemia de não ter absolutamente nada mais além das vacinas pra prevenir o adoecimento a gente precisa continuar os estudos com um número maior de gente na população então assim o que o pessoal também tem que entender é nesse momento a vacina em uso emergencial a vacina ela ainda é uma vacina experimental ela tá sendo monitorada por isso que a gente tem um controle rigoroso do registro porque a gente precisa registrar todo e qualquer evento adverso que essa vacina possa causar pra gente depois de um certo tempo isso demora tempo tá demora alguns anos pra gente poder chegar e falar assim não vamos bater o martelo o estudo depois de tanto tempo mostrou que a vacina é realmente é simplesmente a chancela de validação pra essa vacina só que nesse meio tempo existe o pedido do registro desse medicamento dessa vacina quando o registro acontece a gente facilita muita coisa eu não preciso depender pra usar cada lote eu não preciso submeter esse lote a uma análise de uma agência pra fazer essa liberação se eu tenho já um registro eu já tenho todo o processo pronto de fabricação e distribuição desse imuno biológico independente se já tenho já a transferência de tecnologia ou não tá então assim facilita a compra da vacina facilita o acesso à vacina tá então por exemplo clínicas privadas não conseguem a princípio utilizar vacinas de uso emergencial tá por conta da legislação uma questão de legislação então quando tem o registro da vacina e a do Butantan também logo logo vão pedir o registro dela tá porque os estudos estão bem adiantados também estão bem avançados como o da Fiocruz e assim tendo o registro essa vacina pode ser comercializada e produzida de forma mais mais liberal tá porque aí já vai ter todos os registros tem é assim a gente tem na Anvisa ainda algumas ressalvas ainda algumas dúvidas de alguns procedimentos da vacina por exemplo a gente não tem estudo para gestantes a gente não tem estudos para lactante que mais alguns outros grupos crianças menores de 18 anos não foram ainda estudados então enquanto eu não tiver uma resposta para tudo para quem eu posso utilizar com quem é contraindicado que eu tenha resposta para tudo isso a gente não consegue um registro definitivo entendeu então é tudo uma questão de tempo e aí o pessoal fala mas o pessoal conseguiu tão rápido sim o mundo inteiro juntou forças e usou já uma plataforma de pesquisa que a gente já está pesquisando por exemplo a vacina do Butantan a gente já tem conhecimento dessa tecnologia há 40 anos não é uma coisa que foi desenvolvida ano passado a vacina de Oxford e outras vacinas que estão aí no mercado já em uso são vacinas que trabalham com engenharia genética né utiliza-se engenharia genética principalmente as de RNA e a gente já tem já uma plataforma de estudo de 20 anos a gente estuda o HIV há muito tempo a gente estuda o ebola há muito tempo então foi tudo em cima da plataforma de estudo desses vírus RNAs porque a gente tem os vírus de DNA com DNA e os vírus RNA então com essa plataforma de estudo principalmente do HIV e do ebola é que nós conseguimos fazer a analogia e desenvolver vacinas que funcionem pro covid pro coronavírus que era uma grande dúvida se realmente iria funcionar essas tecnologias então a tecnologia já existe há mais de 20 anos só que as pessoas não têm conhecimento as pessoas não procuram saber disso não é divulgado na mídia se a gente parar pra pensar aí o pessoal mas por que que não desenvolveu ainda a vacina do HIV há um mês atrás um mês e pouco saiu a liberação do estudo de fase 3 pra vacina do HIV uma das vacinas uma suposta vacina que vai começar os estudos pra ver se realmente ela é eficaz se ela é segura e tudo mais então assim tem os grupos específicos mas a gente já estuda isso há muito tempo o covid a gente não conheceu o crime de ano passado a gente conhece o SARS-CoV há muitas décadas já então a gente conhece o MERS a gente conhece o SARS-CoV então já tem já um conhecimento anterior desse vírus só que o vírus que veio agora veio de uma forma diferente e a gente teve que juntar todos os conhecimentos do mundo pra tentar resolver esse problema exato isso é uma coisa que eu sempre comento com o pessoal que o coronavírus é uma família de vírus de onde tem vários outros vírus e tal e a gente já conhecia essa família de vírus há um tempinho e por isso isso foi uma das coisas que pôde acelerar o desenvolvimento de uma vacina né bom Leandro a gente tá no finalzinho já eu não sei se tinha mais algum outro ponto que você queria comentar que você gostaria de ressaltar aí que você acha interessante porque a live aqui ela leva uma hora e eu costumo não deixar passar dessa uma hora porque a gente acaba perdendo o vídeo fica cansativo a gente perde um pouco a visualização da galera é assim o que eu tenho pra dizer é que vacina é algo que foi desenvolvido pro benefício do ser humano pra indústria farmacêutica não é vantajoso produzir vacina exatamente o pessoal acha que ah por que se a gente parar pra pensar de forma assim bem fria e calculista se eu pegar e falar assim ah eu sou meio que um revolucionário e eu acho que tudo é teoria da conspiração a indústria farmacêutica tá aí só pra ganhar dinheiro só perde eu brinco a indústria farmacêutica só perde pra indústria bélica é só que ninguém levanta nenhuma ação contra o desarmamento do mundo contra a produção de tanques de guerra armas de fogo ninguém se preocupa com isso né parece que a galera gosta de ver sangue escorrendo na televisão é mais ou menos isso o que chama atenção nas redes sociais se você pegar e colocar por exemplo a gente publicar essa nossa live e publicar um vídeo de um cara sendo atropelado ou alguma outra catástrofe o da catástrofe vai ter milhões de views enquanto o nosso vai ter uma quantidade pequenininha entendeu pois é independente de se a indústria farmacêutica fatura não é o mérito da questão eles produzem medicações que acabam melhorando as situações de indivíduos que estão de uma forma ou de outra doentes né e para a indústria farmacêutica o interessante é a medicina curativa a medicina preventiva não é interessante não é lucrativo porque assim se eu evito que uma pessoa tenha tétano olha só a gama de recursos que eu não vou precisar usar não vou precisar usar hospital não vou precisar usar ventilador mecânico não vou precisar usar fisioterapeuta eu não vou precisar usar muleta então tem uma um nicho da economia aí que a gente perde perde então a vacina é algo preventivo e a gente pensar que a vacina é para o meu bem e principalmente o bem de quem está ao meu redor a gente começa a criar um uma visão de eu vou me preocupar com o outro eu vou me preocupar com quem dorme na mesma cama que eu vou me preocupar com quem mora na mesma casa quem mora no mesmo condomínio com o frentista do posto que eu tenho contato sim porque eu posso ser o causador da doença é exato e você não tem nada a ver com abacaxi mas eu tenho contato com você e todo mundo pensar assim e fizer a sua parte a gente tem uma cobertura vacinal gigantesca e resolve-se o problema de uma forma muito muito abrangente a gente consegue fazer o que a gente conseguiu fazer com a varíola pois é exatamente os anos 70 começou os anos 80 entender é que assim o pessoal não conheceu a galera que tinha varíola não viu a galera que morreu por conta da varíola as lesões que causavam entendeu sim tudo isso eu acho que vacina é uma questão de consciência é uma questão de saúde pública só que tem que partir de mim essa iniciativa de pensar no bem estar do outro porque hoje a gente está vivendo num mundo em que ah os outros que se danem eu vou ver primeiro o meu lado só que a gente não mora a gente não vive numa ilha se eu pensar assim daqui a pouco quem vai se lascar sou eu entendeu sim então eu trouxe aqui pra vocês pra vocês conhecerem essa daqui ó é a vacina da Coronavac tá deixa eu ver se dá foco aqui tá vazia tá porque já foi utilizada né eu trouxe o frasco pra vocês conhecerem essa daqui já está sendo utilizado já na maior parte do Brasil essa semana vai começar a circular a vacina de Oxford que é uma vacina multidose essa daqui é uma vacina monodose tem uma única dose em cada frasquinho e a vacina da de Oxford elas são dez doses a gente tem algumas características dessas vacinas né por exemplo a Coronavac depois de produzida ela vale por três anos porque a tecnologia é de vírus é morto né o vírus inativado já a vacina da da Oxford ela tem uma validade de seis meses aí depois que você abre o frasco e fura o frasco e tira a primeira dose ela só vale por seis horas então a gente tem nessa questão de logística a gente tem que pensar muito bem pra gente não desperdiçar doses pra aproveitar polícia passando aqui é São Paulo né e eu moro numa das grandes avenidas da cidade então aqui é barulho o tempo inteiro então assim a gente tem que ter um cuidado especial com essas vacinas então o pessoal que faz parte do grupo de ríos que é o grupo prioritário Senga não conseguiu se vacinar tem um pouquinho de paciência a vacina vai chegar é uma questão de tempo a gente já esperou até aqui eu vou me desesperar agora a gente esperou já há mais de dez dez meses onze meses quase esperando uma solução enfrentando o problema vamos continuar com com calma que devagar a gente chega lá é isso aí perfeito Leandro muito obrigado por ter aceitado esse convite por bater esse papo legal com a gente adorei a conversa é uma pena que aqui no Instagram é um pouco corrido a gente só tem esse tempinho de uma hora aí já deve estar quase esgotando obrigado também por compartilhar com a gente a imagem da ampolinha aí da vacina eu consegui hoje eu ainda não tomei a vacina tô esperando a minha vez na fila apesar de de estar lidando com o pessoal na linha de frente mas eu não tô lidando neste momento com os pacientes com covid né mas eu consegui hoje em uma unidade que a gente fez vacina numa instituição de idosos eu peguei trouxe três frasquinhos pra pra mostrar todos eles vazios pra pro pessoal conhecer é interessante a galera ter conhecimento então é é bem interessante a embalagem e aí também quando o pessoal for tomar a vacina sabe o que tá recebendo né é super importante dá pra confiar né dá e lembrando que a aplicação da vacina é intramuscular tá é no braço braço sempre braço tá rolando um monte de meme aí né é o pessoal perguntava por que braço porque o músculo deltoide é um músculo que a gente tem uma quantidade muito pequena de estruturas que possam trazer alguma complicação então tendões nervos a gente não tem quase nesse músculo é um músculo a ligação vascular dele não tem não possui grandes vasos então a absorção da vacina acaba sendo de uma forma mais acontece de uma forma mais adequada então o pessoal ah posso fazer no bum bum dependendo da vacina pode mas por exemplo a vacina do hepatite B você não pode fazer no glúteo você tem interferência da resposta da vacina por conta da questão de gordura que a gente tem nesse músculo então tem tem estudo pra tudo isso entendeu o porquê tem um porquê eu quero fazer porque eu achei o seu braço bonito pois é é todo tem tem um tem o seu método né tem como você disse tem um estudo né tem mas a gente tem mais uma pergunta aqui se der tempo de responder antes de encerrar é da Juscelia Soares ela pergunta qual a diferença entre as vacinas de covid ou são iguais não são diferentes né as métodos são 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 diferentes tá de cabeça não dá pra saber todas as as respostas técnicas né mas eu tenho aqui a minha colinha mas ó a vacina a diferença é uma é a vacina inativada tá uma é inativada e a outra é uma vacina recombinante tá no caso a vacina da AstraZeneca é uma vacina recombinante ela usa uma tecnologia que faz com que você produza a proteína S pra você criar o anticorpo já a vacina do Butantan é o vírus propriamente dito só que inativado mortinho da Silva e aí o nosso organismo vai imunificar esse vírus e vai produzir o anticorpo são tecnologias diferentes no caso a do a da Fiocruz ela é uma vacina desenvolvida por engenharia genética que é uma tecnologia mais nova que a gente chama de vacinas de terceira geração já a vacina do Butantan é uma vacina de segunda geração que a gente domina há um tempo muito maior essa tecnologia mas aí o pessoal perguntar mas qual que é melhor e qual que é pior não tem uma melhor e uma pior as duas são eficientes tanto quanto para a proposta delas que nesse momento é minimizar a mortalidade das pessoas então eu quero diminuir a quantidade de óbitos a vacina está servindo para isso se vai manter uma uma proteção duradoura para o indivíduo a gente ainda não sabe só o tempo de estudo vai poder falar isso daí mas o nosso objetivo é vamos diminuir o número de óbitos de pessoas que são acometidas da forma moderada e grave tá mesmo tomando a vacina eu posso ter o covid? Posso tá numa forma mais branda mais leve existe essa possibilidade? Existe mas a maior probabilidade é de você não desenvolver eu brinco que é mais ou menos assim é tipo uma loteria só que uma loteria inversa se você jogar seis números a chance de você ganhar é muito pequena só que no caso da doença ao contrário um número muita gente consegue acertar um número da loteria se você toma vacina é como se eu tivesse diminuindo essa probabilidade de você acertar esse único número entendeu então é mais ou menos essa ideia eu vou diminuindo então conforme eu vou aumentando o número de números pra pra essa loteria que seria a gravidade da doença eu vou diminuindo a minha possibilidade de acertar esses números então por exemplo se eu tomo a vacina e a vacina me dá uma garantia de 100% pra casos graves ou moderados é assim eu posso jogar o que for na loteria que eu não vou acertar os 6 números nunca entendeu sim então assim independente da diferença das vacinas as vacinas são seguras são eficazes e vai depender da disponibilidade pode ser que você tenha a vacina da da Coronavac pode ser que você tenha de Oxford o que tem que ficar bem claro é se você tomar a primeira dose da Coronavac a segunda dose tem que ser Coronavac não pode ser nenhuma outra se foi da Oxford a segunda também tem que ser Oxford espero ter respondido a a pergunta não tá ótimo eu achei que foi bem esclarecedor e ainda você tocou em outros pontos interessantes aí é bom pra galera que tá perguntando aí se a live vai ficar gravada eu vou deixar aqui no Instagram TV e a gente vai subir no YouTube também depois no nosso canal e a gente compartilha aqui pra quem quiser assistir quem pegou do final aí e mais uma vez Leandro agradeço pelo papo por aceitar o convite agradeço também todo mundo que tá assistindo aí mandando perguntas a gente não conseguiu ver todas mas se quiser pode mandar no nosso direct aí que a gente vai respondendo em parceria com o Leandro pode mandar as perguntas depois a gente faz um levantamento de todas as perguntas eu respondo todas elas eu mando pra vocês aí eu compartilho também no meu canal o pessoal que tiver alguma dúvida também pode mandar lá no Hora de Vacinar a gente responde não tem e assim sobre qualquer vacina que hoje a moda tá a vacina do coronavírus né mas assim a gente tem uma gama de mais de 42 imunobiológicos ofertados pelo Ministério da Saúde que vai desde soro venenos antivenenos né que são os os soros antiofídicos e as próprias vacinas e as imunoglobulinas a gente tem uma gama gigantesca ofertada de forma gratuita mas foi um prazer participar aí com vocês tá amanhã a gente vai estar fazendo já vou fazer já o merchan né amanhã no UpVacina a gente vai estar fazendo uma live também vai ter uma turma bacana fazendo uma uma roda de de conversa praticamente então quem quiser só seguir lá no UpVacina no Youtube do UpVacina vai ter essa live amanhã às 7 horas da noite às 19 horas tá depois quem quiser é só entrar no canal eu mando pra você o a propaganda da da live pro pessoal divulgar e o segredo é todos pelas vacinas se todo mundo for a favor das vacinas a gente consegue vencer todas essas doenças que são imunopreveníveis de uma forma bem satisfatória a gente já tem tanta doença por aí que a gente não consegue a cura se a gente tem doença que a gente pode prevenir e vamos prevenir né é isso aí perfeito deu uma travada achei que o Instagram tava cortando a gente aqui antes da hora perfeito Leandro eu tô ansioso também pra assistir essa live e reforço o convite pra galera assistir e pra curtir a página e seguir a página da Hora de Vacinar da União Pro Vacina entrar no site lá do Todos Pelas Vacinas que teve um destaque legal pra caramba no Jornal Nacional ontem queria inclusive parabenizar você e toda a equipe da União Pro Vacina e todo mundo que tá encabeçando foi muito foi muito legal a gente ver que a gente conseguiu uma visibilidade que quer ou não independente se você gosta ou não da Globo todo mundo assiste a Globo seja o futebol e a gente passava de grande audiência como o Jornal Nacional e os caras colocarem o site do Todos Pelas Vacina ponto info lá na na tela no horário nobre isso dá força pra gente continuar trabalhando fazendo esse trabalho que assim é um trabalho voluntário a gente não ganha um centavo na União Pro Vacina cada um tem a sua profissão tem muito estudante é muito acadêmico e tá todo mundo gastando um tempinho pra pra combater fake news trazer informação de qualidade pensando no bem-estar da nossa população isso é é muito gratificante foi foi assim foi uma honra tremenda a gente ver a matéria foi bem bem legal mesmo todo mundo ficou muito mas muito contente e a gente fica mais assim começa a divulgar e compartilhar entendeu porque é um trabalho de uma uniguinha a gente quer que viralize a gente fez alguns vídeos lá no no youtube a gente tem alguns vídeos explicando um monte de coisas sobre vacina isso deu uma uma força também bem grande e assim qualquer dúvida que a galera tiver manda pra gente o nosso objetivo é ter um local com informação fidedigna com informação correta baseada em evidência baseada na ciência pra trazer é uma fonte de consulta pra nossa população então a ideia é tenho dúvida de vacina eu vou perguntar pra alguém da União Pro Vacina vou perguntar pra União Pro Vacina todos pela vacina pro Hora de Vacinar pro Pirimante todo mundo que tá envolvido é assim por exemplo eu posso não saber a resposta mas pode ter outra pessoa dentro do grupo que tenha a resposta então a gente é uma rede a gente brinca a gente tá querendo criar uma rede das redes a gente quer dominar isso daí e o Ministério da Saúde que se cuide com a gente é isso aí bom eu de fora mesmo como um apoiador da União Pro Vacina de todos esses movimentos fiquei feliz pra caramba de ver essa matéria saindo no Jornal Nacional e e é isso vocês contem com o nosso apoio sempre aqui não ainda estamos eu também não mas é é um prazer poder contar com o canal Biologismo e da mesma forma quando precisar de qualquer coisa a gente tá à disposição a gente arruma um horário na agenda meu dia é bem puxado mas a gente dá um jeito pra trazer uma informação bacana pros nossos seguidores perfeito valeu Leandro brigadão mesmo e boa noite bom descanso pra você e pras crianças e pra família a criançada já tá dormindo já então vai lá pra não acordar a molecada maravilha um grande abraço e sigam as redes um abraço isso aí abração valeu galera tchau 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 Obrigado.